A Mauri Friedi e seu filho Mauri Júlio Friedi foram submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri em Pato Branco. Eles foram acusados pelo assassinato de Gabriel Vargas, 25 anos, em agosto de 2016, no ginásio da Associação de Moradores do bairro La Salle, onde acontecia um jogo de futsal entre amigos. Gabriel Vargas, 25 anos, estava entre os jogadores e foi atingido dentro da quadra por um tiro de espingarda calibre .28. A sessão do Tribunal do Júri começou às 9 horas da manhã de terça-feira, presidida pelo doutor Eduardo Faúro. Atuou na acusação o promotor de justiça, doutor Vitório Alves da Silva Júnior, com assistente de acusação, doutor Anderson Manique Barreto. E na defesa, os advogados Luiz Carlos Lazzarini e Alcione Dang. Após os debates entre a acusação e defesa, que se estenderam durante toda a tarde até às 20 horas, os jurados condenaram os réus pelo homicídio de forma qualificada. A sentença foi proferida pelo juiz Eduardo Faúro, condenando pai e filho a 14 anos e 3 meses de prisão. Portanto, ficou o réu Mauri Friedi definitivamente condenado a pena de 14 anos e 3 meses de reclusão. Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, pravo 2º, linha A, do Código Penal. Portanto, ficou o réu Mauri Júlio Friedi definitivamente condenado a pena de 14 anos e 3 meses de reclusão. Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, pravo 2º, linha A, do Código Penal. Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos do cumprimento da pena, nos termos do cumprimento da pena, nos termos do cumprimento da pena.